A travesti Natasha Almeida, de 47 anos, morreu após ser baleada na Avenida Piauí. É em Timon. A polícia civil agora investiga o que aconteceu. Por que meteram bala aí na Natasha? O repórter Chico Filho traz mais informações sobre este caso. Chico Filho, decola! Decola, Chico Filho! A vítima foi atacada neste trecho da Avenida Piauí, que fica aqui na cidade de Timon, durante a madrugada. De acordo com informações, a travesti de 47 anos de idade usava muletas e foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Uma equipe do SAMU foi acionada e levou Natasha ainda com vida para o Hospital de Urgência de Teresina. Só que, infelizmente, a travesti não resistiu e acabou morrendo. Com ela, não existia nenhum tipo de documento. Ela conseguiu ainda dizer para os paramédicos que se chamava Natasha Almeida, de 47 anos. A polícia, inclusive, aguarda alguém ir até o IML, aqui da cidade de Timon, para reclamar o desaparecimento de algum ente querido. A partir deste momento do caso que acontece, é que a polícia terá mais possibilidade de saber informações em relação à vítima e, inclusive, chegar até a autoria do crime e também chegar à motivação. A gente conseguiu precisar do local onde o fato tinha acontecido, que ainda estava um pouco vago lá. Nós fomos ao local, muita marca de sangue, infelizmente não encontramos mais cápsulas nem projetas lá, embora o resultado preliminar da perícia tenha apontado que ela tenha sido alvejada com disparos de arma de fogo. Enfim, ainda poucas informações sobre o caso. A gente segue trabalhando, a equipe está em campo aí tentando mais informações. A gente não sabe se ela foi vítima de assalto ou foi executada, se vinha sendo perseguida. A gente está até tentando saber se ela é daqui ou se é de alguma cidade próxima, de Teresina, enfim. Estamos até em busca de uma foto que a gente possa expor para ver se aparece algum familiar para ajudar a gente até na identificação e nas investigações. Não existia nenhum documento, então? Não, nada de documento, só ela que passou esse nome lá quando estava sendo atendida, mas logo ela veio a desmaiar e a idade dela, passou a data de nascimento dela também e pouco depois chegou ao hospital e veio a óbito. E informações de postar de tiros locais pelo corpo? Informações preliminares seriam em torno de dois disparos aqui na região torácica, abdominal e que atingiram órgãos vitais dela. Olha aí, o portanto está aí, rapazinha na Avenida Piauí. Que horas era o Malmé que a gente saiu? É de madrugada, né? Madrugada de domingo. Meteram bala no rapaz aí, ninguém sabe quem foi, qual a motivação também. Meteram a bala nele, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Veio a óbito. Agora estou investigando aí para saber por que, rapaz, que atiraram aí. Qual a motivação, né? Deste crime, mais um crime aí para a polícia civil investigar e responder à sociedade. Por que que mataram aí esse rapaz na bala? Eita, papai, a violência está grande, eu estou dizendo para você, mas você... Meu filho, é por isso que mamãe dizia, boa Romaria faz que em sua casa está em paz. Né?